Você já ouviu a história da mula sem cabeça? Bom, eu acho que no século que vivemos e no mundo da tecnologia, poucas crianças e adultos conhecem essas histórias. E para resgatar essa cultura, os acadêmicos de pedagogia realizaram o campus da UNIR de Rolim de Moura, o evento Contadores de História. Hoje em dia a gente vive muito na era da tecnologia, as pessoas já não se encontram mais e mesmo morando numa mesma casa, as famílias não se reúnem mais. Então a ideia foi a gente convidar os pais, as mães, os avós dos acadêmicos do curso de pedagogia para que eles viessem à universidade, para que a gente pudesse promover essa noite de rememorar as histórias antigas que eram contadas na época em que as pessoas se reuniam na frente de casa e contavam causos, contavam histórias. E dessa forma, todas as pessoas ali naquele ciclo se socializavam muito mais do que hoje a gente vive, trancados todos dentro de casa ou em frente da televisão ou em frente da internet. Um regresso à infância. Um momento de volta ao passado, com contação de histórias para despertar a fantasia e a imaginação do público. De todas as histórias do folclore brasileiro, a gente chegou a um absurdo de se comemorar o Halloween, que é uma cultura norte-americana, e a gente não comemora as histórias da nossa cultura, da nossa cultura popular, do folclore. Então nós temos o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem, São todos personagens que povoavam o imaginário das pessoas há 50 anos atrás, né? Todos nós conhecíamos essas histórias e nos encantávamos por elas, e hoje isso já não acontece mais. Então a ideia é trazer um pouco disso que nós vivemos com os nossos pais, os nossos avós, há bem pouco tempo. De acordo com a acadêmica Esilda Mesquita, o trabalho desta noite é a preparação para eles atuarem nas salas de aulas. E para trabalhar com as crianças, é preciso saber contar histórias. Esse evento, ele foi pensado dentro da disciplina de Fundamentos e Práticas do Ensino da História, ministrado pela professora Avassir, e nós tivemos a oportunidade de estar confrontando as teorias e as práticas da disciplina. Então nós organizamos esse evento para trazer um pouco à tona aquelas histórias dos nossos avós, as histórias de quando éramos crianças, que vai se perdendo com o tempo. Então para dar uma reavivada, nós tivemos a ideia de trazer mesmo para dentro da universidade, de pessoas da comunidade, para que contassem essas histórias para nós. O objetivo do trabalho é realmente para cumprir o pré-requisito da disciplina. A professora organizou várias turmas, vários grupos para desenvolver esses trabalhos como pré-requisito. Então o nosso trabalho é um desses. O nosso grupo é composto pela Débora, Lucilene, Valdira e eu, Esilda. E esperamos que essa noite seja um sucesso. O folclore brasileiro é repleto de histórias encantadoras. E para dar vida a essas histórias, foram convidados vários contadores. Vamos ouvir então um pouco sobre Pedro Malazarte, com Selmo Machado. Pedro Malazarte, ele é uma pessoa muito arteira, né? Trapaceira, na verdade, né? Mas eu gosto muito dos contos dele, porque ele sempre ganha. Tudo que ele vai fazer, ele nunca perde. Pedro Malazarte, ele sempre ganha. Então eu vou contar para eles aqui uma história chamada Sopa de Pedras, né? Que ele vai fazer a sopa e vai acabar convencendo uma senhora que era muito unha de fome, entendeu? Que não dava nada para ninguém. E a senhora começa a dar as coisas para ele, para ele ir fazendo, entendeu? E ele conquista. Mas isso foi uma aposta que ele fez, né? Com os outros amigos lá numa venda, entendeu? Então foi uma aposta. E saindo dali, ele vai percorrer um caminho. E nesse caminho, ele vai fazendo as trapaças, né? Ele vai colocar a panela a cozinhar, né? Com fogo, aí quando vem o pessoal, ele vai tampar esse fogo e a panela vai continuar fumegando, entendeu? E ele vai vender a panela, porque era uma panela mágica, né? Ele vai vender ela por milhões, entendeu? E mais para frente, ele também vai colar moedas numa árvore, né? Aí quando passa um boiadeiro tocando suas vacas, ele fica encantado com a árvore de dinheiro, né? E aqui no sol estava esquentando, ele colou com cera de abelha, né? Ele colou com cera de abelha e aí aquelas moedas começaram a cair. E o boiadeiro ficou encantado. Deu toda a boiada para ele e troca da árvore de dinheiro, né? Mas quando o sol esquentou, que caíram todos, não nasceu mais, né? E ele seguiu a viagem, até que ele chegou numa fazenda para trabalhar. O fazendeiro colocou ele a trabalhar num chiqueiro de porco, né? Então ele cuidando dos porcos, ele chegou um comprador e ele vendeu os porcos do fazendeiro. Só que ele vendia sem um rabo, né? Ele falava que ficava com o rabo. Eu vendo os porcos, mas vai sem um rabo, né? E aí, quando ele cortou o rabo dos porcos, vendeu todos. Quando o fazendeiro chegou, ele disse que os porcos tinham atolado e amarrava uma corda no rabo e puxava, só saía o rabinho, né? Mas os porcos ele já tinha vendido. E aí ele continuou a viagem e termina por aí. Hoje no mundo da tecnologia, por incrível que pareça, muitos adultos não conhecem as histórias do folclore e muito menos as crianças. E com o objetivo de resgatar essa cultura, o Antônio Ferreira também veio contar a sua história. O contador de história era meu pai e minha mãe, né? Nós eram nove irmãos, a gente sentava na grama e ponhava o casal de velho no meio para contar a história para a gente. Então várias histórias contavam para a gente. A gente passou a contar para os filhos, para os netos, né? E a gente vem continuando as histórias. Agora faz tempo que a gente não conta, porque os filhos estão todos formados, né? Tudo velho já. Então faz tempo que a gente não conta a história. Aí a gente pode até não contar a história, errar um pouquinho, né? Mas tem várias histórias bonitas que nossos pais contavam para a gente e a gente aprendeu passando para os filhos e para os netos.